Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o Ministério Público do Amazonas instaurou procedimento administrativo para acompanhar a possível realização do Festival Folclórico de Parintins nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2020. O Ministério Público vai acompanhar a execução das diversas políticas públicas que venham a possibilitar a realização da grande festa folclórica. Agremiações folclóricas realizadoras do festival, garantido e caprichoso, Secretaria Municipal de Cultura de Parintins, Secretaria Estadual de Cultura e Amazon Best, empresa responsável pela etiquetagem do evento, devem informar sobre os estudos científicos que embasaram as decisões, assim como o planejamento detalhado de todos os passos da pré-realização do evento, inclusive as medidas sanitárias previstas. O prazo para o Ministério Público ser atendido é de 10 dias. Tudo sobre o Festival Folclórico de Parintins de 2020 você tem no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.